A Prefeitura de Parintins realizou mais uma ação de cidadania. Moradores da comunidade do Maranhão foram beneficiados com a entrega de 64 óculos. São óculos monofocais, bifocais. As armações foram escolhidas pelos usuários. Isso é uma satisfação grande. A gente reconhece um trabalho de cidadania. Já está enxergando pouco, tem um problema na vista. Enxergar-se distante. Para escrever também era difícil, mas agora melhorou. Começa uma vida nova, não só para mim, mas para todos os meus colegas idosos. Maranhão agradece. Agradece porque Maranhão já ganhou a expansão de água. Todo mundo tem água. Ganhamos uma estrutura do centro social, duas salas de aula, uma usina de luz para um motor novo que nós ganhamos também. Vem um motor de 45 HP com gerador de 30 KVA. O atendimento oftalmológico vai ser levado para várias comunidades rurais em diferentes regiões do município. Pessoas que não tinham condição realmente de estudar porque tinham dificuldade de vista. E hoje com certeza vão ter oportunidade de sentar no banco de escola e trazer essa autoestima para esse povo realmente que estava precisando. O prefeito Bigacia anunciou a chegada de dois barcos que serão utilizados para o atendimento médico. Essas ações representam a garantia de saúde e melhores condições de vida para a população da zona rural do município. Então esse é o apoio do nosso governo. Isso é dinheiro próprio da prefeitura, do contribuinte, de quem paga seus impostos em dia, está contribuindo com a zona rural de Parintins. Prefeitura Municipal. Parintins para viver e amar.